E nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Quando eu fico só, sem o meu xodó Eu sorro se ela não vem Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tenho ela Do que adianta hoje a festa farra todo dia Minha felicidade é ela Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu tô Querem não fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Coladinho, 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 vai Vou nada de harém, eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém E quando fico só, sem o meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Eu fico perturbado, eu bebo, choro apaixonado Quando do meu lado não tem ela Do que adianta o dia, festa, farra, todo dia Se a minha felicidade é ela Ela é o meu amor Me conquistou, me dominou de vez E apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez, outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só E eu só quero ser feliz com meu xodó Vem coladinho, mora Uh! Pundo em verdade, meu velho 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 Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não soube aproveitar Você mudou de retente Esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história Sem se explicar E vai tentar Me evitar Me esquecer Superar Mas não adianta Porque dentro dessa mente Eu sei que vou ficar E eu Eu vou tá lá Quando a saudade Quando a saudade aperta Quando a mente se lembra Quando a boca fala E o coração reclama E o coração reclama Vai beber, vai chorar Vai lembrar Que me tinha Pra sempre Mas não soube aproveitar Aí Então Mas não soube